Obrigado. 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 a imagem do magro, é normal. Ele nos tratou de todos os níveis, ele não pode ir ao lado, eu compreendo parfaitamente. Ele nos tratou de todos os níveis. Eu lhe respondi a 20 reprises. Eu lhe respondi quando ele precisava de responder. Então, no junio, ele não pode ir. Ele não pode ir. Ele não pode ir porque João fala assim, o qual os companos costa ser, pessoal do pecido. Eu estou a dizer, É o caminho que a gente faz. O caminho da terra da história. E o que a gente diz? A gente diz que a gente faz isso. A gente diz que é um tipo de imbecil, mas não tem nada a dizer. E é isso que a gente faz isso. Porque há momentos difíceis. Não é ninguém que faz essa responsabilidade que a gente faz isso durante 20 anos. Isso é 2000. Então, ele nos tratou de cada dia, então eu decidi serra, serra, e agora ele se inventa, ele tem 20 anos, ele tem 20 anos, ele tem 20 anos em contêmas, ele tem 20 anos, é que, Sr. Bariulá Láfora, Sr. Marek Benhamo, est-ce que, quando tu entrou dentro da noite, tu te mets, quando mesmo, na place dos que estão atrás dos barrahos? E aí O que é a sociedade que você tem? O que é que você tem a sua personalidade, você vê, você sabe que você é um rato da sociedade. Não é um rato da sociedade como você que vai defender a cabelha. A cabelha, seus homens e suas mulheres. Não, é a verdadeira mecânica. Em todos os países do mundo, bom, a pessoa pode fazer uma errada uma vez. A pessoa pode fazer uma errada, uma vez. A pessoa pode fazer uma errada, uma vez. Mas nós temos uma errada, não é uma errada. É uma coisa. C'est um rato da sociedade. É claro, você não pode ter um rato da sociedade. Você pode ter um rato da sociedade. Você nos traita de bocos. O que é bocos? É você ou não? É nós, perdão. É que nós temos um rato da sociedade. É quem é o que é o que é? É o que é o que é o que é? É bem você. É você. É o que é o que é? É o que é? É o que é o que é? É o que é? O que é que está apresentando a Farhaz, é bem Zahir. Zahir me lhe disse. Muito obrigado. Esses são direitos aí, eles estão dizendo para o lado dele e eles estão dizendo que eles estão fazendo a primeira coisa E eles estão dizendo, esse é o lugar Eu não sei que o pessoal de vocês Se inscreva no canal e ative as notificações. O mesmo comportamento, o mesmo comportamento de um homem mal-saint, mal-proprio, e sem nenhuma dignidade. Os termos que eu devo usar com esse tipo de imbécil são esses. Os termos que eu vou usar com esse tipo de imbécil. Os termos que eu vou usar com esse tipo de imbécil. Os termos que eu vou usar com esse tipo de imbécil. É necessário. Eu vou usar o mesmo tipo de imbécil. Eu vou usar o mesmo tipo de imbécil. O mesmo tipo de imbécil é a que eu vou usar o mesmo. Agora, eu vou usar o mesmo milagre, A disserou a l'mito A sônia A diserou a deserou 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 Que você vai fazer A unito Que recule Devant nada A deserou Como ele A minha A minha Acha Eu sei como Dicorte A 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 Então, a estratégia deles é qual? A estratégia deles é quando os jovens chegam, eles entendem do que vale, eu quero dizer, não sei se não, não sei se não, não sei se não. Não, não sei se não, se não. Então, eles mantêm o calmo, a classe política, o calmo dos cabelos, os homens. Ou... Eles estão tentando manipular a situação. 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 O ponto mais sensível é que? Ou para apoiar o seu dossiê ao nível das instâncias internacionais, ou para fazer bouger os cabelos. O último cabelos, eles dizem que 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 eles dizem. Eles dizem que 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 eles dizem a gente se vê em uma situação de trabalho durante anos ao nível das instâncias internacionais como a ONU ou o que a gente se segue com a grande ano do GPK que não se levou pela rua mas é o que é o referente de Mata-Saway Palestina independente mas é o que é isso 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 Tchau, tchau, tchau. 7, 7, 3, 5, 6, 3, 4, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Então, eu tenho que me preocupar com o povo, para o momento de voltar para o território. Eu sou melhor assim, porque eu não sou mais um problema. O que é o que é o que é? a exposição de aia da câmera. É por isso que a gente se chamou a riole da foal. Então, Márcio Ibn Amor, Márcio Ibn Amor, Márcio Ibn Amor, está dentro de um assunto 3 sensível. Ele vai vir aqui a dança. Se não se torna o que é 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 o que é. O que é 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 o Então, senhor, que você me falou de sua própria mente que você ama os elementos e diz o povo e dizer que você não vai ter os ensinados você quer fazer isso e eu não morro mais não morro mas a seconda e não morro mas não vai ser mas a segunda nós estamos fazendo isso não é pra nada por isso estamos falando agora não vai ficar eu falo que é assim mas não vai ficar não é o momento 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 você vai ficar eu fiz eu faço a makan Tocamu, o que é? O que é? A gente tem que dizer o que você é livre. Porque isso é um alimento. As pessoas são doidas, a gente tem que ser um alimento do Estado. Quando a gente, a gente tem que fazer uma história, a gente não tem um direcciado, a gente tem um direcção para fazer uma direcção. A gente tem um direcção para fazer uma direcção e a gente tem um direcção para fazer um trabalho para quem conseguir. Quando eu falo, ele diz assim, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo com ele, vai haver alguma traseira. Ou seja, o telefone ou o vocal Normalmente, esse tipo de trabalho se faz por internet ou por correio Não é que eu não pedi tudo isso. Eu vou pedir uma simples coisa Eles dizem que como é o telefone? Onde está o telefone? Ou 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 onde está o telefone? Tudo isso não é importante. Eu preciso me defender. Por outro lado, o telefone? Como é isso? Mas o telefone é bom. 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 Quem trabalha? Quem souteniu um telefone? O telefone é bom. O telefone é bom. Um telefone que busca todos os motivos. De colocar o fogo na Árgérie. O telefone é bom. O telefone é bom. Eu mentir falo na Árgérie. Um telefone é bom. ave o tempo. Então o telefone explicou. Nestefone de Não é que não se faz. A política não se faz. O prédio é o cabelo. Não há um deslizamento de um corpo. Então, se que nós temos a avisa, se torna a cabelo, se torna a deslizar, se torna a nível nacional, os outros vão aproveitar da sustentação. Então, Você não tem a vontade de dizer essa frase? Não tem a vontade de dizer essa frase, mas que não é a vontade de dizer que é injustiça. Você não tem a vontade de se defender, você l'a enfocada, porque se ele não quer fazer isso, você não tem que fazer isso, mas ele não quer fazer isso, você não quer fazer isso. Como assim? Quase é a preuva? Eles são ligados pela Briga, sejam eles, como eles já tinham desejado de fazer isso, eles finançam. Eles organizam uma reunião, uma reunião pela Briga, que é isso, em Paris, em uma reunião com o GPK. Não apenas os irmãos que eles falam, mas se não se interdicam de quitar o território. Ele circula como ele quer. Ele vai falar sobre a Bílgica, ele vai falar sobre o Zahir. Mas a injustiça vai falar sobre o Zahir. Ele está em pierwsze Ele está emarrotar Ele está naquela zona Aqui ele está empriega Oğlum eu quero a gente Ligip Eyed Ele está naquela zona Ele está E você já está embaixo Falei, você está embaixo Ele está embaixo E eles comentam Ele está embaixo Ele está embaixo Ele está embaixo Ele está embaixo mas o elemento que diz o diavê é mais o que diz o ignorante e não diz o diavê você é confuso meu linguagem é muito simples eu sei de ser muito simples para melhor fazer compreender todo mundo é só uma pessoa eles circulam livremente É da injustiça. 1880, 1880, 1880, no 14 juan. Então, é assim. É assim. E aí, né, já lá, né? E aí, né? Poua a lei, né? Se a morte, a lúquivaíla, se a quembe, a lúquivaíla? Tên o nosso solicita. Se a ver, masagina. É, le povo, é um praça. A termal, um canis, Há troca de repressões. Ok, ok. Mas os maquis são limites. É realmente isso. Isso é uma prova. Isso é verdade. E o movimento, e a secta, é como eu lhe disse, em 2021. Isso é o dia, que precisava sair contra o maqui. Não haverá tantas arrestas. Mas o mundo não está em queir. Mas nós estamos em queir, que a grandeza é a movimento. Então, o que é a gente? Se quer fazer isso. Por outro lado, o trabalho. Sobre o dia. Então, antes de fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer uma línguinha. Aλ , o exercício, Então, a melhor solução é a cifra. 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 Eu vejo para o marido, mas não tem mais de 20 anos. Isso é horrível. Isso é horrível. É grande. Como na capital, não tem que dizer isso. É sua responsabilidade, eles são detenidos. Mas não tem mais de 20 anos. Mas não tem mais de 20 anos. É capital. É a execução direita. e milita um bom homem aqui e se não se fala se não se trata, 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 se trata, se trata, se trata se trata, se trata, se trata e não se trata, se trata, se trata e se trata de uma extradição da França, porque há 500 pessoas e ele é responsável, ele tem sua parte de responsabilidade e parmi outros, é isso que você fala, que a França, que eu falo em 2000 que já não se trata a essa que não se trata de as coisas de o que? Isso que eu falei mas não se trata que eu fiz que eu fiz que eu fiz como eu fiz que eu fiz Pronto então é tempo de levando as coisas ou a E aí, por que não tiro? O que não é? É assimilcznie. O que você comprou? A forma da gravação. A forma da gravação. Além disso seriado com a gente. A gente prova que vai passar no Egys e se eu chegar e fazer a similação. A gente diz que não se conseguiu. Então... O que eu já disse para a casa? Eles não têm o direito de abandonar seus irmãos, são as víctimas. Eles não têm o direito de abandonar seus irmãos. Mas o nosso trabalho é sempre essencial. Quando nós falamos no dia 14 de julho, eles falam que o dia simbólico de morrer no dia, eles falam que eles falam no dia 14 de julho. Eles falam que eles falam que eles falam que eles falam que eles falam. Eles falam que 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 eles falam E se você não quer se referir ao cair, não há nenhuma intervenção das forças de atriz. Ou seja, o contrário, o que você pode fazer isso? Isso é um dos putos para proteger. Você não pode fazer a indépendência. Você pode fazer a indépendência. Você não pode fazer a indépendência. Então, a questão é que você não sabe. Se você não faz a indépendência, o que é a indépendência, o que é a indépendência. Isso é o nome. E você pode fazer a indépendência, Porque antes de ser rejeitado pelo Estado, ele foi rejeitado pela Kabbalah. É por isso que eu sei o que eu digo. Eu digo que é o Iraque. É o terra. É o terra. Quatro amigos que disseram que eu sou um homem de terra. Você é um homem de terra em Toulouse? Um homem de terra. Eu digo que é o Iraque a Paris. Tem um homem de terra. Porque eles estão no mundo. Quem é inerteza com férias que eu estou no princípio, eu fiz meu trabalho. Quando eu estou no terra. Eu defenso meus irmãos sobre o terra. Eu me desco, um homem, um homem. Quando eles falam, eles falam que eles falam. Para eu continuar lá que eu amo. Eles falam que eles falam. Ele só ligam há uma série de超ou. E eu, eu tenho medo de mum, como eles falam, eu APP Meghan e deixam ter umaita para o outro. Você temakin que eu treinamente um homem para mim. Seusparei realizam que eu onde estava farmá, Então, desco Fue um homem que quer fazer essa família Benjenha. Nós v Outro nível, μου caso é assim. A gente já está aprendendo. Eu comecei a ler o nosso site, eu trabalho. Eu gosto muito, eu gosto, eu sou para falar. Eu te prometi, não sei se não, seja não, sei se não, sei se não. Mas o ensinante para mim é isso. É isso aí. A professora, eu dou um dinheiro, eu aprendi muito, eu amo muito. Tô a ler de lai venas Parce que Jamais para o mundo Milhão e senhora de uma senhora Que chamará da senhora Ou ler de lai venas E se liga de uma invitação ou ler A ler de lai venas é sensível E me pôsia Tô a sinceridade, me pôsia la questão E né, quê-se que ça te derange Pas De C'est-à-dire De poser des questões Límaquiste temendo a lai venas E aí Dêneri Smith Tô a ler de Smith Tô a ler de Tô a ler de Tô a ler de Je retiens pas Les prénoms de C'est un ancien de Larouche A né, os tragué 128 morts E aí E aí A ler de Tô a ler de Tô a ler de Tô a ler de Mouvement Nacionalista Alguérnia Tô a ler de Dêneri Afinal, 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 afinal. Você não esqueça de mudar isso aqui, não se esqueça de mudar isso aqui, não se esqueça de mudar isso. Então os Estados Unidos respondem uma questão. E eles falam até que as acusações. Depois disso dizem Golden. Nela acusação, uma outra acusação. PHR selia, ou seja, enferminha, porque estavam fechando o que você estava. Estou fazendo mais de 200 mil pages. Eu recebi mais de 5-6 milhões de atos. Isso é verdade. Esse é o argumento que ela tem. Ela vai fazer isso com o destino. Então ela pode ver isso. Isso é o que vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Eu comecei a dizer, eu vou promet, eu vou promet, sobre a tombe de meus pais, então vamo lembrar-te de meus pais humoros, nós vamos gerar todas as imaginas de 19h30. Mas é incrível. A mesmo tempo, nós temos Nagareibinde algo, uma hora torna muito... Nós fazemos ver que ele não responde o que nos manda a Criar de Nacional. E quando ele nos manda o Criar de Nacional, eles não lidaram com a Criar de Nacional. Quando ele explica, não está? Só te convivir assim, é que não está contando. Então ele tem muito tempo, é o que você não está. Enquanto eles eram vincentes na Supermita, a dai essa diferença Então eles estão vincentes na Qualquer A проис fries com a paragem E assim como o 반quБ A Cord alza e o Earm Buscar na Caixa Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. É o que eu sei falar de coisa. O que você quer dizer? Dizem, o que é o quê? Quando você disse, o que você está no bom? Porque o Inés Roque tem uma seleção dessa. Na物ica da Bahia, ela disse a isso. Ele disse que era como se. Ele disse que era só ele que era de todas as ruas. Sabe de todas as ruas. Muitas, vocês trouxeram uma verdadeira revisição da cidade. Nós temos a juxtia da presidência do Kabyli, a juxtia do Kabyli. O presidente americano, ele tem capacidade a ir à casa blanca. Mas você tem a cabine? O que é isso é que você tem? Mas o senhor está aqui, é uma psiquiatria. Mas o máximo da psiquiatria. A verdade. Então, eu tentava de fazer esse live, e eu gostaria de me ter convidado. Então, no momento, eu estou perguntando o Guedes a Guedes, e aí, as acusações, e o manque de respeito, eles não têm nenhuma cultura, e nenhum argument. é o valável. É assim, eles falam as acimações, os teamingos já são exigidos. Assim, os teamingos já são me perguntando como é. Ah, em relação à odáboa, é uma sede a odáboa que eles fez o velho que fez o velho. Eles fez o velho. Eles fez o velho. Eles fez isso, eles fez o velho, eles fez o velho. Daí assim, eles falam. Então, vamos lá. A gente não sabe o que ele diz. 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 O que ele diz. A gente não sabe o que ele diz. Ele diz. O presidente de Al-Hussef Hamani, o tribunal de Al-Geré. O comportamento do Brasil é histórico. O que ele diz, ele diz. O que ele diz. Nesse dia se tornou um treinamento. Então, a gente não tinha que ficar com atitude. Não é nada. Ele não estava. Ele estava tentando. Ele tinha que ficar com a vida. Ele estava tentando. 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 É terminado. Você pode salvar a mesa. Você pode salvar alguns cabis, ainda mais que eu. Você é um pílido. Você é um monumento. Você pode salvar alguns cabis, ainda mais que você pode salvar alguns cabis, ainda mais que você pode salvar alguns cabis. Quando você vai salvar alguns cabris, ainda mais que você vai salvar a zona, hats que você vai salvar seus cabis. O inglês A gente vai descer, não é? Não é? Não é isso. Não é? Não tem um lugar que você não quer. Seu pessoal e seu negócio está conversando nas minhas. Esse pessoal não quer os dois, você quer que os dois direm. Seu pessoal que você quer que os dois direm, você quer que os dois direm. Você quer que os direm, você quer que os dois direm. Você quer que os direm. Eu sei o que eu digo Não é que ele trabalha com o cabelo E não tem responsabilidade Ele não pode se achar Ele vai fazer o que ele faz Mas não é o que ele faz Eu vou me refletir Ah Ele vai fazer o que ele trabalha em Londres Ele vai fazer o que ele faz Ele tem que criar Um cor de contrato Ele vai convidular os jovens Eles queiam se apanan Hence Disfriter os jovens Ele faz o que ele faz Ele vai te dar Ele vai fazer os jovens Ele vai feito Isso é� beber Qualquer песс e apesar dos jovens Antes da pressión Antes da pressionada Ele vai fazer Eu quero Eradiguar o fim do cabelo Ele deve eradsty Clica Porque toda a cabela é imbe ou de carros d'antiquenar a can voilà voilà le piège el gazi d'acinan mellal yfka ma coupe d'Afrique, le Maroc ou t'yfka le wa arabe n'alzer, en death mellal en death miskin ça sakin c'est pas matas de thé pourtant avant parce que il hamleta qu'uilis mais il n'a pas su comment c'est ce témoin ha un d'afka une veritè ha un si diner ha yafu n'alza se millal, il d'air n'alza sur hala télévision ina chifar hathad l'akidab wa ina kegidda n'idakagin kene sere im juhadid famil tew ou sere nif sa t'irruksal t'mud gheara la coupe marocsie il a refusé de le faire Então, colinamos o ticket. Importante. A gente não perdeu mais com a personalidade da vida. A gente não perdeu mais. 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 Agora, a gente não perdeu mais. mentioned earlier. Ayrismo disse que nosso líder, que estava em arrasar para que o Brasil era o que passou a fazer. E então não tinha nada de ver. Todos os direitos que o Brasil falava que era ele, que era ele como que era. Tivemos. nunca tivemos, nunca tivemos contra os caras, não tivemos um projeto político. mas o que você quer dizer é que nós somos autonômios, federalismos, indépendentes, é um problema. Mas isso eu vou convosco a ela não me lembra. Eu quero dizer que eu peguei aqui com a ideia. Eu falo aqui e eu vou dizer, eu vou falar, se não há nada de ver, se pode exprimir, ele diz não há nada de estar feito. Ah, não é que eu vejo. Por que eu vejo, por que eu vejo o que eu vejo, por que eu vejo as pessoas? Por que eu vejo que eu vejo. O movimento é evidente. Não pense que eu vou te responder uma outra vez, eu tenho outra coisa a fazer, mais importante que você, mais importante que o homem. Olha aí. e não me gás se ele galei. Aquilma-se, aquilma-se, aquilma-se. Aquilma-se.